Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo com 7 monstros possíveis de aparecer em Monster Hunter Rise Sunbreak. Como de costume, eu deixo aqui pra vocês no vídeo a minha lista de monstros, que acredito que podem sim aparecer aí na expansão. E quando o jogo lançar, vamos ver se eu acerto pelo menos um deles aí, né? Começando com Agnactor, esse cara é um leviatã de fogo bem icônico em Monster Hunter. E como em Monster Hunter Rise já temos os leviatãs disponíveis, e até mesmo no mapa de lava a gente tem os filhotes dele, os uroctors. Eu vejo que é natural que esse monstro dê as caras aí em Sunbreak. Ele é um monstro que oferece sim dificuldade de um monstro Master Ranking, e pode oferecer ótimos equipamentos para jogadores de lança, espada e escudos e afins. Pois geralmente seus equipamentos trazem habilidades de bloqueio, defesa, coisas que melhoram a gameplay de quem joga com escudo, né? Seguindo aí pro Gravius, a versão adulta do Basarius. Bom, o Basarius está no jogo, então pra mim ter um Gravius ali no Master Ranking é basicamente certeza, né? É meio que natural ele tá ali no G-Ranking pra gente, né? G-Ranking, Master Ranking, esse nomezinho ainda tá me confundindo a cabeça. Além de ser um desafio, então, em gameplay, que se encaixa na proposta de ser um Master Ranking, ele, assim como Agnactor, tem o seu filhote já presente no game. Portanto, a adição natural dele seria esperada aí pra Sunbreak e enfrentar esse cara aí no Master Ranking vai ser um desafio bem legal. Indo para Najarala, essa aqui não tem nenhum parentesco com os monstros do Rise. Porém, o Rise até o momento está pegando uma vertente bem diferente do Monster Hunter World, onde lá geralmente a gente tinha serpes e dragões, aqui no Monster Hunter Rise temos mais diversificação de monstros. E já no último trailer de Sunbreak, vimos a volta dos Carapacions com a adição de Shogun Senatal. Dessa forma, acredito que essa Cep Cobra, que por sinal, está meio que sozinha ali na categoria dela, possa dar as caras na expansão, e quem sabe trazendo mais algum monstro novo aí pra categoria. Assim como a Ragnacadak, que entrou para a categoria de Neopterons ao lado aí da Nersila, né? E só fazendo adendo aqui, cadê a dona Nersila, né? Nersila também poderia voltar, né? Seguindo aqui para Devil Joe. Bom, esse não tem muito o que ser dito. Master Ranking, dificuldade elevada, monstro que dá trabalho. Todos os requisitos são atendidos pelo Devil Joe. Ele é um invasor, então em qualquer lugar ele é bem-vindo. E além, é claro, de ser um dos queridos da comunidade desde sua primeira aparição. Este pepino com certeza poderia ser uma ótima ou terrível adição aos monstros retornantes aí em Sunbreak. Outro cara que também tem seus filhotes em Monster Hunter Rise, e que também não deu as caras, é o tubarão-sapo Zantreus. Ele é da mesma categoria que o Tetranadon, porém por algum motivo ficou de lado no jogo base. Eu jurava que ele estaria lá depois de ter visto os Amites no mapa de gelo, mas infelizmente a Capcom deixou ele de fora do jogo base. Sendo assim, a vinda dele em Sunbreak acredito que seria muito bem-vinda, e acrescentaria uma luta bem diferente do habitual para os caçadores que nunca enfrentaram esse monstrão. A Iena favorita de muitos que jogaram Monster Hunter World, a CEP de presas Odogaron, também teria um ótimo espaço no game. Um monstro bem desafiador e que encaixa muito bem na agilidade que o Monster Hunter Rise oferece. Além de ter uma armadura e armas bem interessantes para serem usadas no meio da campanha, e que no endgame se torna um dos cosméticos mais usados pela comunidade. Eu também achei que ele poderia ter aparecido aí no jogo base, até mesmo pela temática de yokais e tudo mais. Porém, novamente, ele não estava lá. Então, dona Capcom, pode adicionar ele aí no Master Rank de Sunbreak, que a gente perdoa o vacilo, hein? Traz ele pra gente que essa Iena tá fazendo falta. E por fim, aqui na nossa listinha, o dragão ancião Amatsu, outro cara que quando você olha para o Ibushi Anaruah, vê o tema do jogo, pensa nesse cara. A estrutura dele está lá, é só a Capcom usar e trazer esse icônico dragão ancião de volta pra nós. Um primo distante da Anaruah que foi visitar Kamura? Quem sabe? Bom, explicação pra ele não parece ser difícil de fazer. Então, traz ele pra nós aí, dona Capcom, que a gente quer ver o Amatsu de volta. E nesse vídeo é basicamente esses os caras que eu quis trazer aqui pra vocês como possíveis candidatos a votar em Sunbreak. Eu não peguei como base ali o tema que a Capcom está querendo apresentar na expansão, né? Que é algo mais voltado para contos europeus, como o próprio Aymalzeno, que tem inspiração no Conde Drácula, porque eu acredito que esses caras inspirados, eles serão os monstros inéditos a serem apresentados ali no game, né? Então, acho que são monstros que a gente nunca viu na vida antes. Quem sabe o monstro lobisomem, o monstro frankstein, o monstro múmia, enfim. Pegando essa mitologia aí, não mitologia, mas esses contos aí europeus. Então, a lista aqui é mais com base no que daria pra trazer na mitologia existente Monster Hunter Rise mesmo, né? Se pegarmos como base ali o Monster Hunter World, temos monstros que apareceram nos mapas antigos, como o Nargacuga na floresta, o Glávenos no deserto, o Tigrex lá no Voliputréfato, entre outros. Então, trazer esses monstros nessa lista para os mapas já existentes no Rise é uma hipótese bem plausível e fácil de justificar. Basta dizer que depois de passar um tempo lá no castelo, lá do Malzeno, recebemos informações do Fuguin que novos monstros foram avistados ali ao redor de Cámara. É clichê? Sim, claro que é. Mas não é isso que sempre vem acontecendo nas versões de Mint Monster Hunter, quando aparece um monstro novo? Então, pode colocar esses caras aí que não tem problema nenhum. Bom, no mais é isso mesmo, pessoal. Mas e vocês? O que vocês gostariam aí de ver de volta em Monster Hunter Rise Sunbreak? Vocês gostaram da listinha? Acrescentariam mais alguém? Tiraria alguém? Deixem aí nos comentários pra gente saber, tá? E aquele recado de sempre no final do vídeo, se vocês gostarem, poder deixar um like. Eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal, e até mais!